Não Adianta Gritar Não Adianta Não Adianta Não Adianta Chorar Não Adianta Gritar Não Adianta Não Adianta Tudo Que Se Quer Tudo Que Se Ama A Vida Susta O Problema É Encontrar O Problema É Encontrar E Fui Caminhando E Tentando Encontrar Em Alguém O Amor Pra Então Eu Sentir A Beleza Que Há Em Viver E Amar Eu Andei, Andei E Voltei Ao Mesmo Lugar Eu Andei, Andei E Voltei Ao Mesmo Lugar Não Adianta Chorar Não Adianta Gritar Não Adianta Não Adianta Não Adianta Não Adianta Não Adianta Chorar Não Adianta Gritar Não Adianta 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 E aí